Vamos ao momento da poderosa palavra de Deus. Logo após a palavra nós oramos, tá bom? E eu já quero que você chegue e faça esse compartilhamento, que você leve pra mais alguém a poderosa palavra de Deus, que você acrescente bênçãos na vida de alguém através da poderosa palavra do Senhor, tá bom? Convide mais alguém pra se unir a nós também em oração daqui a pouquinho logo após o momento da palavra. Eu quero ler aqui, amado, amada do Senhor Jesus, para meditarmos nessa palavra antes de orarmos. Primeira Reis no capítulo 17 fala sobre fidelidade. Fidelidade no meio da prova. Fidelidade ao Senhor no meio da dificuldade. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, você nos acompanha. A partir do versículo de número 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sareta e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustenta e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Ela respondeu, juro pelo nome do Senhor teu Deus. Eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno pedaço de bolo, aliás, um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família. Pois a varinha na na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, amada do Senhor, eu quero ser breve aqui nessa reflexão da palavra de Deus, mas vamos falar aqui sobre fidelidade ao Senhor e vamos falar também sobre milagre. Eu vejo aqui a história desta viúva que vivia num momento onde as fontes e os rios secavam, existia uma seca muito grande, as pessoas procuravam água na naquela região e Elias agora ele estava precisando encontrar um local para se esconder dos soldados de Acabe. Veja só, Elias estava sendo perseguido, profeta do Senhor e ele precisava agora se esconder e precisava obviamente beber água porque não tinha água naquele tempo de seca. Aí o Senhor vai e o conduz para essa cidade, cidade de Sarepta, onde a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele havia preparado o coração de uma viúva para que oferecesse abrigo ao profeta. A gente sabe que as viúvas viviam problemas sérios, elas eram esquecidas pela sociedade. Você lembra lá da história da viúva que os seus dois filhos iriam ser levados como escravos porque o marido dela havia morrido? É uma outra história de uma outra viúva na Bíblia. Elas viviam uma miséria. O que elas tinham, se elas tivessem dívidas, era levado e elas viviam mesmo esquecidas. E Elias agora, nessa palavra, encontra essa mulher, essa viúva numa situação miserável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus, aleluia, Deus ele confunde as coisas grandes e usa as coisas pequenas. Amado, amada do Senhor, não existia naquele tempo algo mais frágil do que uma viúva, mas foi através dessa viúva que Deus deu água para Elias beber e que Deus livrou Elias das mãos de um exército numeroso, que Deus livrou Elias dos soldados de Acabe. Muitos procurariam aqui refúgio em qualquer outro lugar e não obedeceriam a ordem de Deus. Mas o profeta preferiu confiar no Senhor e eu quero aqui que esse ensino te toque, te edifique na manhã do dia de hoje. Primeiro que eu aprendo é que Deus nos prova, isso aqui é uma realidade que todos nós sabemos disso. Deus ele nos prova, Deus ele provou Elias dizendo Elias vai até Sarepta, uma cidade pequena, uma cidade sem recursos. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, às vezes nós somos enviados para locais, lugares que não nos agradam. Às vezes nós somos enviados por Deus para fazer algo também que não nos agrada. Às vezes o Senhor ele faz coisas que parece não ter lógica alguma. Não Clarice, eu não vou pra aquele lugar, eu sei que Deus quer, mas eu não vou. Aleluia, eu não vou porque ali não é confortável, eu não vou fazer isso porque ali não é bom, eu não vou assumir esse compromisso porque não é bom pra mim, não vai dar certo, eu não quero. Meu Deus do céu, diante da lógica humana, não faz sentido. Não fazia sentido, amado, amada do Senhor. Não fazia sentido ser sustentado por uma viúva. Imagine você agora, se coloque no lugar de Elias, imagine Deus dizendo a você, vai até ali que uma viúva vai te sustentar. Aí você pensa assim, ah, deve ser uma viúva rica, deve ser uma viúva que tem uma casa, vai ter um puxadinho lá pra eu me esconder, com bastante comida, ela deve ter muitos servos, deve ser uma viúva no qual o seu marido deixou bastante sustento. Não, era uma viúva que estava vivendo numa situação miserável, fugia da lógica humana. Aquela viúva não tinha condições nenhuma de sustentar um profeta. Sarepta era terra de ninguém, mas deixa eu dizer uma coisa pra você, se tá no roteiro de Deus, vai dar certo. Quando Deus te mandar ir, vá. Bom é estarmos no roteiro de Deus, no lugar planejado por Deus, na hora certa de Deus. Bom é irmos pro lugar que Deus, ele nos mandou ir, e foi o que Elias fez. Então, minha amada, meu amado, na prova, seja fiel a Deus, obedeça a ordem de Deus, ainda que fuja da sua lógica, ainda que fuja da lógica humana, ainda que você não tenha razões pra acreditar que aquilo ali vai dar certo. Se é a ordem do Senhor, simplesmente obedeça. Mesmo que você olhe e diga assim, aquela viúva não tem condições nenhuma de me sustentar, mas se o Senhor mandou, vá. Aleluia. Amado, Deus é soberano. Não tente entender o trabalhar de Deus. Sabe por quê? O que aconteceu aqui? Naquela terra lá da viúva, Acabe nunca pensaria que o profeta estaria lá. Foi um lugar onde ele estava verdadeiramente escondido. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa boa é nós fazermos a vontade do Senhor. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. Tá lá em Isaías 55, 8 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui é a importância da obediência e da fé. Eu vejo que ele estava pronto, ele se levantou simplesmente e foi até a sareta e falou ali com a mulher, mulher vai lá e me prepara um bolo. O que eu acho interessante é que a Bíblia ela me faz questão de mostrar que Deus havia preparado o coração da viúva. Aleluia. Deus havia preparado o coração desta mulher para receber o profeta. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando Deus ele tem um plano, ele prepara o coração de alguém por você e para te servir. Para que o propósito dele se cumpra. Ah Clarissa, mas não é fácil confiar nessa palavra. Amado, amada do Senhor, a fé ela se baseia exatamente no que a gente não pode ver. Simplesmente creia nesta manhã que o nosso Deus, assim como ele preparou o coração daquela viúva para servir Elias mesmo sem ter nada dentro da sua casa, Deus está preparando o coração de alguém para você. Eu não sei se é o coração do teu patrão, eu não sei se é o coração do teu marido, eu não sei se é o coração do teu filho, eu não sei se é o coração do juiz, eu não sei se é o coração do advogado, eu não sei se é o coração do político, eu não sei se é o coração de um amigo, eu não sei, eu só sei que Deus quando ele tem um propósito ele prepara o coração de alguém para que aquele propósito dele se cumpra? Você crê nessa palavra? Essa mulher, ela responde assim, olha, homem de Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, eu só tenho lá em casa farinha e azeite. Eu estou aqui colhendo uns gravetinhos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer, porque é tudo que a gente tem, mas só que ela vai e obedece ao homem de Deus, veja um coração preparado, meu irmão, se eu fosse essa viúva, eu dizia, vai-te embora daqui. Se você fosse, olha, mãe, mãe não tira da boca do filho nem para ela, quanto mais para um profeta que chega na sua casa. Isso é fato. Eu nunca tiraria da boca da minha Maria Alice. Não faz sentido. nunca eu deixaria minha filha com fome para dar um profeta que chegasse na minha casa desconhecido. Isso aqui é a maior prova de que Deus havia preparado o coração daquela mulher porque é humanamente impossível uma mãe deixar de dar comida para o seu filho para dar um profeta. Creia nessa palavra. O nosso Deus, quando ele quer trabalhar e ele quer fazer algo, ele foge de toda a lógica humana, de toda a razão humana. A mulher obedeceu aqui o homem de Deus, tirou da boca do filho para dar o profeta. Ela fez conforme Elias lhe dissera. louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando o coração de alguém. Tome posse dessa palavra nesta manhã. Vai fugir da tua lógica, do que você pensou sobre aquilo até hoje. Deus está preparando o coração de alguém para cumprir o propósito dele. Aleluia. E eu vejo agora Deus recompensando a obediência e a fé daquela viúva. Porque o nosso Deus, ele é Deus de recompensa. Ele recompensa a obediência. E ele deixa isso bem claro na sua palavra. Ele preparou o coração da viúva. A viúva serviu o profeta. E não faltou farinha. E não faltou azeite. A Bíblia me diz aqui no versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Meu amado, minha amada do Senhor, olha o que eu acho lindo aqui. que o nosso Deus, ele preparou o coração da viúva. A viúva tirou o que ela tinha, deu ao profeta. A viúva foi obediente também ao homem de Deus. Aleluia. E Deus também não deixou a viúva desamparada. Veja como Deus, ele olha para todos os lados. Ele se preocupa com todos os detalhes, em todos os aspectos. Da mesma forma que Deus, ele olha para o seu profeta. Ele olha para a viúva. Ele olha para você, minha amada. Ele olha para o teu marido. Ele olha para o teu marido. Ele olha para os teus filhos. Deus, ele trabalha em conjunto. Aleluia. A Bíblia me diz que desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao Senhor, que ele trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Aleluia. Amada do Senhor, Deus está trabalhando para o teu bem. A farinha na vasilha não vai se acabar. Ainda que tenha só um pouquinho, não vai se acabar. E o azeite na botija não vai se secar. Creia na palavra do Senhor. A Bíblia me diz aqui que a viúva, tanto ela como seu filho, tanto seu filho como Elias também, comeram por muitos dias. Antes, essa mulher só tinha comida para uma refeição. não, agora ela tinha comida para muitos dias. Aleluia. E aí você diz, ok, Clarissa, mas teve mais algo aí nessa história? O que temos mais aí em frente? Foi só isso? Ela comeu? Não. A Bíblia me conta lá na frente, no versículo 17, que aquele menino, lembra o filho da viúva? Ele morreu. Veja só. Veja só a recompensa que Deus lhe dá pela obediência de uma viúva. Eu vejo que aquela mulher, ela agora se encontra desesperada, ela vai até Elias. Aí Elias faz aqui, me dá aqui seu filho. O menino morto. Elias agora, pega o menino, leva o menino para o quarto de cima. põe o menino em cima da cama. E agora ele clama ao Senhor. E a Bíblia me conta que Elias se deita sobre o menino. E clama a Deus, dizendo, ó Senhor, meu Deus, dá a vida de volta a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. O menino volta a ter vida. E Elias traz o menino. Entrega a sua mãe. E diz, olha aí. O seu filho está vivo. Eu olho aqui. Que Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Deus, ele tem prazer em nos recompensar. E eu te pergunto, minha amada, meu amado. Você que me ouve nessa manhã. O que é que está faltando hoje pra você? Está faltando comida, roupa, dinheiro? O que é que está faltando? Está faltando saúde? Está faltando suprimento de carências emocionais? Eu quero dizer a você que o Deus de Elias é o mesmo. É o mesmo. Tuas provações não são maiores que o teu Deus. Deus, se o mar não se abrir diante de você, Deus vai fazer você andar sobre as águas, mas ele não vai te desamparar. E eu quero repetir isso aqui pra você. Como diz aquela canção. Se diante de você não se abrir o mar, Deus vai fazer você andar sobre as águas, mas ele não vai te desamparar.